Eu tô guardando outro faz meia hora, porque o Tadigeta é broxante demais, homo. Acho ruim na calma de vocês. Ru ruim na calma de vocês. Caralho, nunca critiquei essa outra, homo. Aí é foda, critiquei. Não tem ruim da misera, homo. Como é que importa, homo? Não tem ruim da porra. Caralho, que massa, velho. Caralho, cara. Beleza, então. Faça o teste. Essa arma aqui é melhor que o normal, macho. Essa arma aqui é melhor que o normal, esses skin aqui dos palorranhos, macho. É, esse deve ser legal, se eu não tenho tempo. Macho, essa é melhor, macho. Ela é melhor, não tem condições, não, macho. Lógico, eu compro a mão por muito tempo. Olha isso, macho. Não tem recoil, não, macho. Não, nada a ver, irmão. O que aconteceria se alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? A 100%? Isso. Eu acho que essa aqui é uma referência, macho. Porque barro rolando, se você tirar o meio, dá pra formar a bala do valorado, macho. Eu não acredito no que eu ouvi. 102 o Brin, 15 a 10, tem 4 da renda. Tem 4 no meio. Pô, seu teu chifre tá ali, eu jurei que era alguém. Ah! Quer outra? Tô, toma. Essa é um inimigo, sim. Só retrato, só retrato eu tô tirando, só retrato. E o profício não, fotógrafo. Peguei ele, um. Eu tremi na barra. Vai! Ela errou tudo em mim, viado. Eu só esperei a arma voltar e dei na cara, macho. Pode ser tirar onda, hein? Meio tem, meio tem um bônus, cara. Ei, deixei o abso na laranjada do meio. Ah! O que? Pipoco. Tá ruxando, viu? Tá ruxando, viu? Puxou, avançou, avançou. Passei na dispensiva e quase que me lasca. Entrou bem, macho. Olá, acês. Mercado 2, Mercado 2, Mercado 2. Tá, porra, é todo mundo, macho? Caraca, cada galera do bem, macho, pode ajudar. Caraca, tem dois cabos juntos, tem seis são pilantras, viu, bicho? Um em cima do outro, macho. Acabou lá com quatro cabas. Último jogador vivo. Cadê o cara, mano? Aí, lá aí, ó. Doente. Tá, porra, o menino tá morrendo. Tá, porra. Você vai morrer. Macho, isso aqui é normal game, foda-se. Não, meu amigo, aqui é terra sem lei, macho. Por exemplo, vou vender minha inspecting agora. Pô, vou vender minha inspecting agora e comprar uma xerife. E o meta, poxa. Só pra play user. Não pode ler a HS, né, com esse coleto aí. Ei, fã, sério? Ei, não foi minha... Eu não ziquei não, viu? Eu não ziquei não, viu? Não, não. Fala que eu acho que o ziquei as corbis. Não, não sei de nada. Perdi o teu nível. Perdi o teu nível, né? Ele ganhou a bala do menino. Oxe, não pega não, vai contar nada, não coisa? Não. Fica julgada. Ah, tá explicado. Ai. O alto se escuda. Game, relaxa. Restam 30 segundos. Oxe. Caraca, cadê o seu jefe? Restam um menino. Ai, meu Deus. Cabana. Aí jogou bem, aí jogou bem. Tira. Deixa eu não vir, deixa eu não vir, deixa eu não vir. Doidão, dá certo. Não tem oitão. Caraca, o telão tá mudando aí. Eita. Ah, é do time. Tá maluco, garai? Tá na barrobo ali, ó. Tá na corte dele. Macho, que macho. Essas maçãs de Chernobyl, macho. Olha aqui, os caras. Olha aí, velho. Isso não é maçã, não. Não é possível, né, homem. Cadê, homem? Tá podre, hein? Tá podre, né? Olha... Não, macho. Daquelas folhas que tem nela. Bora lá ver pra vocês verem. A meta não é ganhar o round, não. A meta é conseguir fazer a maçã. Bora lá. Tá pensando aí que faz churrasco. Cara, eu peguei o doido aqui de trouxa. Olha aqui, olha aqui. Caralho, é... É achatada, né, a maçãs. E olha a porra das folhas, macho. Não é arma sem skin, não joga, não, na moral. Aqui, agora a minha eu jogo. Horrível. Ei, moral. Tá vacilando, né? Aí é foda. Eu morri pra flight, bicho. Ah, se pega. Horrô, horrô, horrô. Nossa. Vamos meter só o Tom Cruise, ó. Aí embaixo. Essa é um inimigo. Olha o Tom Cruise, olha o Tom Cruise, ó. Eita, eu atirei sem dropar. Ei, acertou. Isso é KS, hein. Ah, nada. Eita, cara. Caralho, fudeu. Tá o bondo aqui, viado. Nem acredito. Não abre, não, filho. Quê? Era inimigo. Eu não macho. Que bosta aleatória do caralho, véi. Olha, eu não sei o que aconteceu. Otária. Ele tá dentro do portal ainda, viu? Eu joguei granada e tudo e o bicho tá vivo ainda. Como é que pode, hein? Bora entrar, foda-se. Bora entrar, foda-se. Vai, vai, vai. Todo mundo no portal. Nossa. Caralho, tô com curvige ainda. Ei, menino. Ei, menino. Ah, foi mal, mano. Só de skin pra jogar bem. Isso aí foi lá do crossfire, de certeza. Oi? Nada não. Eu escutei. Cinco ex-jogadores do crossfire aqui, será? O cara já pegou a scout. Quem, mano? Tem que acabar de vandal já aí, mas tem que eu ler. Tu vem falar de mim. É. Falta. Mano, aqui parece que é ruim. Critica, arma do pai. Critica, arma do pai. Fala na minha cara, mas grita alto pra eu ouvir. Puxa, eu tô com o carro. E a hora que eu vi, ó. Não acredito, não. Que esse cara vai morrer nesse carro, não. Nossa, é mesmo. Tá porra. Ai, caralho. O cara tá muito na rua do sol, né? Que delícia. Revelando o arco. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Tá porra. Uma dádiva é dos ninjas. Olha os cabos correndo do carrinho. Tem o bem aí, viado. Todo miado. Tá porra. Da porra, bagaceira da porra. Matei seis. Que? Eu tô feliz. Entendeu não, macho? Eu não entendi. Vamos lá, cara. Acho que a barraca vai me varando aqui, viado. Eu tenho que criar de tudo, ó. Tu bangar ele, eu que mato, gente. Banheiro, 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 banheiro. Tá porra. Caralho. Ah, vai não. Meu Deus do céu. O homem correu pra cá. Eu peguei ele no pulo, ó. Eu peguei ele no pulo, ó. Se liga. Ah! Véi! Tu viu isso? Eu sou obrigado a falar. Pode jogar só no lixo, né? Alva Maria. Vai, os cara. Ei, mano. Tô vigilado, macho. Já avisei que vai dar merda aí. Bora, arregaça. Arregaça. Aí, tem um cabalho atrás do muro. Não arregaça ele, viu? Vai, vai, os cara. Vai, vai, vai. Ih, fudeu. Eu não tô, não tô, não tô, não tô. Eu não tô. Eu não tô, não tô, não tô, não tô.